O vereador Paulo Cesar Jarchel fez uma indicação para que se determine ao IPUC e a Guarda Municipal que procedam a edificação de uma faixa elevada de pedestres após estudo de viabilidade técnica na rua Elias Biasi, esquina com a Vitor Hugo Petri, mais especificamente em frente à semeia o Mar Pereira Rosa, no Alto Bonito. Para ele, essa é uma maneira de proporcionar maior segurança aos pedestres. Agora com as crianças na creche, então está bastante criança na rua e a rua é movimentada também tem pessoal que desce do Alto Bonito, desce em alta velocidade, no sentido de reduzir a velocidade e também para as crianças poderem passar com as mães. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL